Para já, eu detesto esses jargões todos de machine learning, data mining, não sei o quê, não me identifico nada com isso. O que eu me preocupo é, será que vai haver um dia em que tu já não consegues sequer ter a tua própria opinião sobre as coisas? Eu se calhar quero ir ver todos os vestidos de noiva que existem em todas as lojas de Lisboa, até chegar àquele vestido que eu quero. Cara, eu curto mesmo é estar a fazer compras e agora dão-me tudo, dão-te o final da história, tu já não tens que ler a história toda, dão-te o final da história. E por isso é que eu acho que isto depois acaba por se refletir nos miúdos de 20 anos, como eu apanhei no curso, que chegam lá e têm zero de opinião para me dar. Porquê? Porque ninguém lhes pede, ninguém lhes pediu a opinião deles, eles não sabem o que é que acham. O que é que acham sobre esta campanha? Não sabem porquê. Não têm que pensar sobre isso. Porque quando lhes dão as campanhas, estão direcionadas para eles. Quando lhes dão as coisas para comprar e para vestir, está tudo direcionado. Portanto, tu antigamente podias mudar de ideias. Tu hoje não gostavas de favas e amanhã gostas de favas. Porquê? Porque a vida te foi dando a comer favas algumas vezes e conforme tu foste crescendo, aquilo foste sabendo melhor. Hoje, tu se dizes que não gostas de favas à primeira, nunca mais te vão pôr favas à frente. Nunca! E se calhar a favas é boa e fixe quando tu tens 30 anos, mas tu nunca vais lá chegar. Percebes? E é isso que eu sinto. Ou seja, eu não tenho medo dos algoritmos, eu tenho medo que nós, ou que as gerações mais novas, desistam de criar as suas próprias opiniões, desistam de se indignar contra coisas que estão erradas, que desistam de ir contra aquilo que toda a gente está a dizer. Eu preciso, e eu também, enquanto professora, eu preciso que os meus alunos e que as pessoas que são mais novas do que eu me ensinem coisas que tenham mais curiosidade do que eu. Porque se elas não tiverem, se esta, imagina, se a minha geração for a última geração a ter curiosidade, que não é, mas se for a última, então nós vamos ser sempre followers, sempre. Nunca mais vão existir produtores de conteúdos. Porque ninguém vai precisar de produzir conteúdos. Tipo, os conteúdos estão só a chegar porque são aqueles conteúdos que eu gosto. e falta, e isso preocupa-me, isso é que me preocupa. Se todos nós desistirmos de ter opinião, porque a opinião está a ser dada assim, no nosso colo, isso torna-nos autómatos. E eu acho que não é isso que nós queremos ser.